Shugungan Dragão Shugungan Lord reporting Ancestors Celestial Eu espero loyalties, eficiência e harmonia A Uralha é a primeira né, depois a gente manda a guarnição defender lá no Bastião Que tal os... Lubustakami também Nenhum lugar conseguiu resolver o automático Tá realmente foda, ô Miao Ying Tá em guerra com esse cara também né, vai fazer alguma coisa meu filho Vou fazer o seu trabalho aqui Pode colocar... Ahn... Buff pro balão não me ajuda em nada, vou buffar suas habilidades de combate vai Se bem que isso aqui dá Humm... Relações diplomáticas dos reinos ogreiros Redição de custos de recrutamento É, põe ele mesmo vai Um grande boão para os meus experimentos Aqui pro Long pode colocar a bússola bélica pra aumentar os reinos de magia Marechal Ahn... agora que a gente pegou esses dali dos anões Eu precisaria ajudar aqui o cara que ia Zorn né Porque os anões eles tiraram os exércitos deles dali E vai dar bosta Vai dar bastante bosta ali Tá repondo a mesma coisa acampado ou não Então vim pra cá Que eu ia ali pegar a cidade dos Skaven mas Com esse exército do passaralho aqui não vai dar não Ahn... Ahn... Tá com dois equilíbrios de Yang né Tira esse daqui Vitoria com os outros que eu já li. Vitoria com os outros que eu já li. Vitoria com os dragões. Um herva de meus ancestrais. O que eu já li? Vitoria com os outros. Vitoria com os outros. Vitoria com os outros. Pode me dar essa daqui Guarnição Ah, mas você pode jogar aí com outras pessoas, não precisa esperar ele não Eu só estou esperando ele porque eu vou fazer para gravar, né, então eu quero jogar com ele Já que eu faço co-op sempre com ele Vamos colocar aqui o Equilibrio Harmonic Wheel O Café nunca deve estar em seguida A minha caravana tinha sido concluída, né Vou mandar outra Vou dar essa daqui Pode ser para cá que está dando 3600 Eu vou cancelar umas construções senão eu falhei Mestre de nada Fora que ele não gosta muito de jogar Warhammer, até onde eu sei e tal Não, não Não, eu vou chamar a pessoa para jogar o que ela não gosta de jogar, né Por favor, Elixir A luta está em harmonia perfeita! Os caras estão fazendo alto acampamento no meio do passaralho ali, bota fé. Vai defender sua cidade lá amigo, por favor. Meu deus, ele não vai defender né. O ápice da Angola é aquele vídeo do cinema deles, já mandaram esse vídeo umas 10 vezes foi isso. E eu já ouvi umas 10 vezes. A luta está no canal, vamos prevalecer! Veste Portador Ah, ok Primeira campanha você já quer meter um Legend de Total War aí, quer pagar de fodão Follow, the Iron Wind, Shao Meng É, obviamente você não vai conseguir fazer nada, né? Máquina que não fica capaz de fazer um exército O que você quer fazer assim? O que você quer fazer assim? Guided by my ancestors at the sea O que você quer fazer assim? O que você quer fazer assim? Isso foi um erro, maquina A facção vai ser destruída Move like water, fight as one O dragon blooded Acesse a reposição, amigo Essa reposição tá boa, hein? Eu acho que vou ter que ficar na cidade, mano Power in the blood Flare the Emperor's flag Ela é minha, por direito de blood Aqui Poderia fazer o que dá reposição Esse daqui do ink Mas no próximo turno vai ter tecnologia pra ajudar Apesar no próximo turno, mas no próximo turno a coisa terminada vai entrar em equilíbrio Lobo continua subindo ali Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Eu não vou tolerar sloth Autoridade natural Hum Eu teria que fazer esses exércitos locais reduzidos aqui pra Pra compensar essa estratégia de colocar um exército aqui dentro pra ajudar a defender Acho que eu tiraria esse daqui O custo de recrutamento reduzido Vou de crescimento depois de pegar level 5 também não vai pesar mais Vai dar reposição, que é muito bom Acho que é essa aqui mesmo, onde o recrutamento é reduzido, né? Calma aí, deixa eu fazer o porteiro aqui, gente Pronto Ah, esse bagulho de customização vai vir por bom Tem um mod sim, velho Sem dúvidas Sem dúvidas Só queria que o workshop chegasse logo na Steam Porque enquanto não chegar vai ser muito difícil da galera começar a aprender a fazer essas coisas Aqui pode colocar... Vou colocar... Um... Essa daqui E... Esse daqui que reduz o custo de recrutamento do... Da galera Embora isso que vai destabilizar a harmonia, né? Deixa sem por enquanto Deixa sem Vou pensar o que eu vou fazer aqui pra harmonia depois E o próximo turno, na teoria, vai balancear Metal e fogo Nenhum para governar Ah, é que eu posso recrutar alguns mercenários, né? Olha o acampamento que tá aqui perto Mas 170 é foda O que eu vou fazer aqui é um privilégio O que eu vou fazer aqui é um privilégio? Ok... Ah, aqui eu falei que eu ia fazer um negócio de proteção, né? Então, cadê de proteção aqui? Agora sim Ah! Você é o maluco dos seus povos! Ah! Cristalo De exército ali Senão não tem condições de eu manter aquilo ali não Tá, os caras vêm atacar aqui Junto com todo mundo Vamos ter que lutar pra morrer menos gente, né? Porque ele vai atacar com um exército minúsculo, velho Que exército patético esse que minha irmã manda pra ajudar, velho Na moralzinha, vai morrer só a gente deles, então foda-se O que for desligantes? Que exército-nova-se Incluso Os caravanas são indo Tem uma guia Tá indo É, os ogres estão sempre disponíveis a um trabalho ganhando dinheiro e comida, então com certeza faz sentido deles estar na muralha. Quem que vai recusar mercenário quando você tem um lugar que está sempre sob servo? É uma organização do povoado que falou que não ia morrer ninguém e morreu inteiro naquela razão automática, sobrou só o cara ali. O acampamento é ok, para o meu problema é a mecânica de carne, o acampamento é muito bom, faz sentido, eu só queria aquele poço movível. A gente quer que o poço foi construído ali né, aí está equilibrado, show. O mestre das províncias. Senhor Magistrate, eu vou estar em minhas chaves, o fogo e o metal, voa o nome. Não, não, não. Molto incontestável, adeus. Sem um pouco de paz, amigos. Agora é ficar aqui de boinha e montar os artes camponeses para ajudar nos futuros de invasões. O Lobo já está ali. Vou até fazer o seguinte, vou tirar o negócio de crescimento. Vou tirar a Nemo de todas. Se bem que na real eu falei que ia tirar esse daqui. Tira esse. Vou deixar de reduzir o negócio de exercícios locais. Agora a questão é que fica ali, desgaste menos 50% de baixas por desgaste dos desertos do caos. A minha dúvida é, esse desgaste seria, pela descrição que está falando ali, seria da gente pisar na terra do caos. Só que isso aqui está afetando só a guarnição pela descrição. A guarnição não se mexe. E a guarnição também não toma atrição independente do nível de corrupção. Está meio confuso essa descrição aqui. Agora se fosse desgaste por atenção de serpo, faria sentido. Mas como não está falando isso na descrição, eu acho meio bosta. Vou tirar. Vamos. Olha a diferença de quando uma coisa está construindo e quando está demolindo. Olha isso aqui. Vermelho, vermelho, só que com um martelinho. Cara, o bagulho era verde e vermelho. Por que foi colocar tudo vermelho? Meu Deus do céu. Maranhão. Ah! Find me na Forja. Tem sabedoria. Não tem nada que chegar a sua vida. Vou melhorar aqui também, negócio? É no Distrito dos Orientais. Muito comum no Velho Mundo. Além de ser armazenado alimentos raros. Neles não pode comer comida de rua exótica. O reino do Senhor é. Obedência é só o dinheiro. Dá até pra contratar mercenários aqui se eu quiser. Vou pegar um ogro mercenário aqui, velho. Ogres, meu lord! Você não tem o poder sobre mim. Você não tem o poder aqui! Vou ficar aqui pra esperar os meus amiguinhos. Eu poderia recrutar barbalongas aqui também. O que é isso? Pode ser o barbalonga perfurante. Eles precisam de assistência. O imperador se chama prejuízo. Os meus ancestores precisam de isso. Desenvolvimento de dragões. Eu vou ser obedecido. Pico dos Itz. O dragão foi morto. Mas se eu passar reto por eles eu consigo repor minhas tropas ali na minha própria cidade, né? Porque aqui realmente tá uma bosta. A corrupção de Islanet tá altíssima aqui. Muitos fortes. Um objetivo. Alocar barbas como necessário. E aí, né? Você vai demorar para confederar a outra facção? Cara, não é muito de mim que fala isso pra você. É mais do das pessoas que eu posso confederar. Por que não é só querer confederar que os caras confederam Dress tem mais algum aqui Ninguém quer confederar no momento Vamos voltar, se bem que Esse desgaste nos exércitos que vão atacar a gente também é muito bom O de tirar ameaça é bom e tal, mas esse aqui de desgaste eu quero ver como funciona Atinge o máximo para ver Missões para os anões com esse exército, vamos ver Tá aqui o rouba-verdades Ele tá vindo ai na teoria então Vamos ver se os anões atacam Harmonia sobre tudo Seus serviços são requeridos Ninguém pode refusar a chamada do Café Child of the Nine Ok, vou ter que esperar construir um negócio ali de Reduzir manutenção para a gente poder atacar as terras além ali e ver se dá uma segurada nas invasões Pode construir esse aqui de cavalaria Melhorar a guarnição porque vai que passa alguém Pode construir esse aqui que eu tinha tirado né, de crescimento Pode construir esse aqui que eu tinha tirado né, de crescimento Beleza Beleza Agora é só tomar cuidado para não desbalancear a parada e tamo bem Tem uma伴 Wooster Comido O Axaristo do Ifrit tá mais ou menos perto dali mas tem que passar correndo né Como é que esse cara passou no meio da montanha onde tem um aliado e eu não vi esse exército, né? Não, eu acharia legal também se essa mecanica de acampamento funcionasse para outras facções, né? Não igual dos ugros, obviamente, porque os ugros são mercenários, né? Então eles podem fornecer troco para outras facções. Mas a instância de acampamento tinha que funcionar de maneira diferente para cada facção, né? E assim como nos jogos históricos, quando você tá na instância de acampamento, você luta num acampamento, não no campo aberto. Os ugros na mecanica deles de acampamento, quando você ataca eles, eles lutam no acampamento. Então, é mais teleporte no alcance da infinito, não, pô. Tá demais esse cara aqui. Ahn, tava só expondo um zap aqui. Esposcada... Deixe o amor sem o imperio, os ugros para o... Equilíbrio harmônico, in. Sob a luz da lua receberemos a benção de Khoa-in. A escolhidão afiará nossas lâminas e as sombras montarão nossas armaduras. É, sempre que sai do equilíbrio a minha renda cai bastante, viu? Vamos fazer essa tecnologia ali. Mas tem slot que eu posso fazer uma construção de renda. Pelo menos, né? Não tem mais. É, tá tudo level 3. Eu posso tirar uma construção aqui que dê crescimento. Tira essa daqui, ó. Na verdade, é essa daqui. Arniburic tá horrível, velho. Menos 3. Nascido para regrair. Isso vai me agradar os dragões. Uma manoeuvra pensada. Nós temos que sermos cansados. A melhor pessoa que pede a lua. Bom, tá tudo com guarnição ali em cima. Então eu não tô tão preocupado não. Mas mea wing se você quiser assim ajudar a fazer alguma coisa aí. Agradeceria bastante porque eu talvez não chegue a tempo. O que o que o que? O que o que? O que o que? O que o que? Power no sangue! Eu espero lojalidade, eficiência e harmonia. Eu não vou tolerar a salvação. Serve e honore seus ancestrais. Onde está meu amor? Descubro? Alchemista! Senhor Magistrate! Certamente um dono dos dragões! Calça desgaste a qualquer força que estiver fora do Grande Bastião. Qualquer força, qualquer alcance e cidades inclusas, será? Veja o avião! Fúria do Imperador Dragão. É, ele está causando atrição em aliado. Até aqui embaixo, aparentemente, mas acho que não tem a ver. Acho que não tem a ver. Acho que é só a província adjacente mesmo. Mas pegou atrição em todo mundo aqui, velho. Esses erros do caos estão aqui e é uma atrição considerável até. E isso dura quanto tempo, será? Ah, ele gastou tudo agora. Então eu volto para o negócio aqui de tirar a ameaça. Não fala quanto tempo dura. Sei lá então, bicho. É como você faz! O cara tem dois moedores de almas, velho. Café Etanon. Estou esperando os consagrados aliados, ver se eles atacam junto comigo aqui, né? Fazer uma batalha de amiguinhos. Não sei o que você faz, mas não tem. É grave. Não sei o que eu, mas não tem o mais. Não sei o que você tem. Queira, você tenta chegar ao baixo? Eles não precisam deixar os visitantes para desligar mais. Discussão beneficiosa. Eu tenho que brigar com ele sozinho, se ele vai correr não adianta. Eu vou esperar do lado, o cara vai atacar e ele vai se correndo. Ele está se caindo. ! Pelo que para o hospital. Continuar vamos fazer. Fechando com賽, vёмa! Daí vamos dirigir. A gente tem que escrevericionalmente vou. A pressão está aqui. A espalha de dragões. Eu permito você de restar. Nunca flagra! Nunca falte! Você não pode manipular-me! Meu domínio! Meu! Que parte você é? Comandante da cidade. Não há por causa. Não há por causa. Vamos, Benz! Toda existência é um experimento. Vamos pegar uns Guerreiros de Jade aqui nos dois deles, pelo menos. Apesar do Lubu, que eu estou preparando ele para avançar ali no caos. 369... 369... Na real, a gente tem o papel desse aqui, né? Carinha de canhão ali para defile a porta é muito bom, né? O Alchemist pronto! Outcaste, sorcerer! O que é isso? Ou, se antes fosse... As frases ficariam assim, na verdade. Os Ogos chegaram à conclusão que, apesar de você estar contratando e pagando bem, você já tem tropas de uma facção de Katai que não tem nada a ver com eles. Então eles não vão se unir. E basicamente é essa a frase. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 Legal que essa traição do dragão aí, ela ignora a instância de saquear, porque senão ia ser um bicho Ogros famintos, ogres, my lord Ogros famintos, ogres, my lord Vamos ver o atributo, gastronomia celestial Um ogro andrivoro que serviu o catai por muito tempo, finalmente volta para sua terra natal para compartilhar os spoilers de seus feitos Um dos itens mais populares é um prato chamado miolos de macaco aos cinco temperos Apesar de ser apenas porco picado e marinado A tribo dele faria qualquer coisa para comer o prato novamente Ó, meus aliados, ué É isso aí, amiguinhos Marechal Marechal Opa Vou pegar a missão para bater nesse exército dele aqui, vocês conseguem pegar duas, né? Como que você tem? Pronto Power no blood Mas, veja as suas desigualdades. E ela vai te atacar agora, então eu vou até esperar. Surpreendentemente, agora está positiva a ordem pública por causa do equilíbrio, eu acho. Ele também está tirando corrupção mais rápido, mais oito de controle, definitivamente tem que segurar esse equilíbrio por um tempo. Senão eu vou perder a capacidade ali embaixo. Deagon, pode aumentar a capacidade de carga. E é isso. Só nós vamos dar um zap aqui bem rápido. Apera, ela não atacou o cara, velho. Ah, nem fudendo. Isso que dá em confiar aliada. Será que ela não atacou, velho? Estava no stab, eu não vi. Como que ele recua? É impossível. Ah, nem fudendo. Não, não. Impossível. Ah, até por isso. Eu achei que ela jogava antes. Aí é meme. É só porque essa é uma batalha mais bonita ali. Esses escribas do destino está foda, velho. Os caras estão vindo em peso ali por baixo da montanha, velho. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Eu vou ser obedecido. Um escândalo para mim A Cate precisa... Nós vamos trazer ordem Nós vamos lhe tratá-los bem A atrição durou dois turnos do dragão Esse dragão não parece tão forte assim não Olhando isso que ele faz Fute em harmonia perfeita Nel Os Guerreiros de Norsk Sinistra apanhando para Campo Leis Para governar Adornar minha câmara na finaria Isso me afasta Minha estaciona O Senhor Shugungun Reportando O Senhor Aparar-se 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 Calma só um respira Aparar-se Vai cair hein, gente Se cair do seu riozinho aí e foda-se Onde está o cano? Um pouco mais para trás aqui Você aqui, você aqui Praça os dragões! O Celestial! Cavalho! Estão e a ferramenta! Lembre-se de seu treinamento! Nossas regras foram apagadas como um! Nós vamos prevalecer! Lembre-se de sua ordem e ar Atenso em교 Profissional! Seja paixão e vogas Laura e ao baile Vida e fogo! Entendido! Dragão! O poder do Emperor! Cavalry! Traz harmonia! Vida de dragões! Eles atacam aover. Vida de dragões! Vida de dragões das jovens! Eles morreram! Fio no sangue! O Efrut soltou Hadouken ali! Para batalhar! Eradicate eles! Aqui! Pegue armas! Eles vão perdoar! Nossos ancestros derrotaram Jace Cosmos! Prontos para regrair! 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 Estou morto em pedaço! Se procurando oportunidade! Eles vão perder suas vidas! Estão mortos! Perdeu o passaralho, amigo! Agora... Vamos descer aqui, né? Porque tem treta sérias para resolver ali! Vou bufar aqui as cavalarias! Um tipo de artigo desigualdade em pedaço! Tentar você colocar algumas aí no exército! A obedeção é tudo o que eu perco! A obedeção é tudo o que eu perco! O Dragão Es fraterno! Pode melhorar a esquina da cavalaria É bom também deixar uma cavalaria de camponeses na guarnição Se eu passar algum arqueiro deles, ela ajuda bastante para a gente a perseguir Minha renda está uma merda, hein Fire e metal! Eu quero! Shugun-Gun Lord reportando Acho que é isso Já mexi os dois que eu poderia me mexer lá embaixo Se tudo der certo o Marechal chuta esses Skavens aqui, a gente se livra deles Os anões ganham a província inteira para se fortalecer Só espero que eles não percam o cara que é Zorn aqui Tá difícil Vou melhorar de novo aqui o negócio Essa área é um grande distrito de súditos catayanas Ficará repleto de mercadores, soldados e grupos espiões Vamos fazer outro reposto level 3 para eles ali, velho Ajuda eles na reposição É meio carinha, mas Se ajudar tá bom demais VITÁLI GUSPUDAREV VITÁLI GUSPUDAREV HÁQUITAR NA APORTA Novo, que vai acontecer Ajuda eles a vencer O tavoak Ajuda eles a vencer VITÁLI GUSPUDAREV VITÁLI GUSPUDAREV Vamos não permitir que os Lezantris desligue uma discussão mais beneficiosa. do Mixus, que você ficava coletando osso, lembra? Vai a nós! Kazoo! Kazoo! Respeita os baixinhos, velho! Mano, mas a gente matava demônio no café da manhã, velho. Não é porque chegou o terceiro jogo que a gente ia ficar com medo, velho. Nossa, meus aliados ogres ali, tadinho, velho. Mas não tem como eu chegar ali, velho. Posso compartilhar uma heresia que fiz no seu privado? Cara... Compartilhe se você quiser, velho. Caravana concluída, item exclusivo. A riqueza que sua caravana levou para o pobre Novichose. Foi recebido com enorme gratidão pelo Ataman local. Ok. Esse arco-lar feito pela cortigéria da briga magia desse distinto grupo. O que eu vou mandar agora? Hum... Aqui. Vou mandar o wingling para lá. A caravana mais curta, mas ali está dando bastante dinheiro. Zao Ming. O próximo lugar que a gente vai atacar provavelmente vai ser o de... Acho que o Corne, acho que eu vou no de Corne. O Corne é muita pancadaria, né, velho? Então... Seria bom trocar esses carinha aqui por um guerreiro de Jade, talvez. Deixa eu comparar os dados de vocês. Ele dá menos dano, mas é perfurante e antigrande, né. Então para derrotar os demônios... Grandão de Corne ajuda bastante. Eu queria também pegar um terracota para você levar desde o começo. O problema é que a renda está um cocô, amigos. Vem até aqui que eu vou dar uma pilhada nesses caras do caos ali. Você vem pra cá. Eu vou deixar aqui uns cavalinhos para ajudar a gente. E também mais um carinho de... De dica desse daqui. De dica desse daqui. Que ajuda bastante esses exércitos. Marechal, vamos atrás dos esquivins. Uau. Aumentar renda... E o furete mais um turno fica full exército, mas... Não tem problema, vamos vir pra cá. Se eu ficar a estância normal ao alcance aqui, não. Se eu pegar esses daqui na teoria, eu acho que por causa a cidade pra eles, velho. Aí vai poder salvar a facção dos UBS ali. E eu passo a província inteira pra eles aqui. Essas três cidades. Só para eles ficarem longe ali dos desertos. Os grandes maus, comandos. Seus serviços são requeridos. Não há mais força. Eu queria pegar essa Wencheng ali, mas... Será que eles me dão? Pô amigo, está na minha cidade isso aqui, velho. Daegon pode melhorar a capacidade de carga. Vai dar uma grana ferrada depois. Assim que terminar a tecnologia, vai ficar estável a parada. Como eu falei, eu quero... Tirar o equilíbrio que vai entregar daqui dois turnos. Talvez eu passe até essa província aqui para ele também. Mas aí vai ficar sem equilíbrio. Acho que esse aqui eu seguro. Fica no exército do Lubu, você? Para ter magia. Ninguém pode refusar a chamada do Café. Você... Não vale a pena. Não vale a pena. Até daria para tocar, Marechal. O problema é que eu não consigo passar as que eu quero passar para ele no momento. Eu preciso ficar adjacente à cidade dele. E agora que devastaram ali, vai ser mais difícil ainda. Triste, meu. Eu ia deixar uma aliada de ouro aqui sinistro na montanha, mas... Acho que vou ter que deixar com os anões. Essas montanhas todas e tal. Enquanto ele estiver com a cidade ali em cima ali... Dá para eles continuarem vivos. É por isso que você não deve dar o Octab no Load, velho. 3 Total War ainda não descobriu isso. Isso é louco. Os caras não têm nem chance. Toma aí, ó. Na cara. Vai estar viva ainda aquela facção de Renegada ali, velho. Esse cara bateu em 2 full stack. Ah, a Miawing, ela não quer confederá comigo. Ela é meu Deus. Mandou aqui sua heresina privada? Vamos, Rare. O que você fez? Vou ler em voz alta aqui. Que que é isso, cara? Meu Deus, mano. O cara meteu essa. O cara meteu essa. Você manda no Discord pro pessoal ver isso aí. Meu Deus. Será que se eu devastar toda essa galera aqui... Para de vir os heres do cu, velho? A retribuição... É 9! Um exército bem bosta, você sem DLC, né, amiguinho? Só lamento por você, velho. Foda-se... Foca em atacar. Suco em atacar, acho que já li. Fire e Meta. Celestial, Blacksmith... E aqui pode colocar agora investido, seria uma boa, porque ele dá uma voadora de dois pés, então, qualquer pessoa que dá uma voadora de dois pés, tem que ter uma investida alta, se eu falei. Vamos ver o controle. A velocidade e a unidade ganham o dia. Se a gente alcança a idade dos anos dos Kavings, alcança. Gente, calma aí, rapidão. Atenção! Atenção! Será assim? E aqui, vamos atacar esses ogros. Eu não sei porque eles não tem exército. Vocês não tem exército mesmo? Ah, eles tem, só que tem cidade longe pra caralho aqui, velho. Eles estão do lado dos anões. Nossa, eles estão com muita cidade esses ogros aqui, velho. Seis cidades? Vai ser um longo conflito com os ogros aqui, mas, vambora. Putz, mas nossa, não, vambora não, olha isso aqui, velho. Os caras são aliados os orcs, dos pere de sabre, do canso duro e do oráculo. Bom, eu já estou em guerra com osso duro. Eu já estou em guerra com oráculo. Só não estou em guerra com pere de sabre, que está longe. E os orcs? Foda-se. Será que eu poderia tentar chamar mais gente, né? Ah, vambora. Chamei todos os meus aliados aí. Tudo nosso, amigos. Por enquanto, dá pra gente só ir anexando o território aqui. Sem problemas. Dois turnos pra ter rebelião, né? Com esse daqui. Esse daqui eu consigo passar agora pra eles? Não dá, velho. Onde é esse Taitzu, velho? É aqui de cima? É o Palmei, esse daqui. É esse daqui. Semitário de Terracota e Taitzu. Eles estão pegando esses três aqui só. Complicado, hein? Será que eu preciso passar pros anões aqui? Os anões, eles estão ligados aqui. Os anões acho que dá, hein? Vale dos Titãs, Pico e Garganta, deixa eu ver. Pico da Perambulação, é esse? É, né? Pico dos Itz, se ele quer o da Perambulação. Quantifica esse? Pico da Perambulação. Não faço ideia de onde que é isso, velho. Não faço ideia. Ainda mais que a gente muda o nome das cidades aí, que eu não vou saber mesmo o que que é. Vamos fazer a grande embaixada aqui. Embaixadores de outras nações são alocados em diferentes setores da grande embaixada de Xiangyang, pois é lá que a rota para o Ocidente se inicia, ou o Oriente termina. Pontos de lealdade obtidos mais 50%, renda gerada mais 300%, nações diplomáticas mais 10% com todas as facções, renda de comércio mais 10% para toda facção. Isso aí vai dar uma ajuda bacana. Pode comprar aterramenta aqui. Dois meus Ancestors. Ah! E vamos fazer as habilidades de combate, né, naturalmente. Ela está assustada. Hum... Se eu recrutar esses carinha aqui, vai ficar muito caro o exército. Já tem dois também, né. Mas dá pra você ir brincando com esses 16 aí, por enquanto. Tá ficando mais forte. Aí eu foco em pegar o negócio de desenhar a atenção do exército. Ah! Criança das negras. Aqui só mais um turno, você já pode voltar pro negócio lá para desenhar a atenção. E eu acho que é isso aí, velho. Ai, não! Aqui tinha uma pitada ali de... Sei lá. Estamos em equilíbrio aí. Ainda assim a gente tá uma bosta. Quando sair o equilíbrio aqui vai ficar ruim mesmo. Uma coisa meio meme de Katai é que não tem pra onde você se expandir legal. Porque no norte é caos, no lado é montanha. Pois é. Mas a Katai tem bastante cidade. A questão é conseguir confederar aqui com o pessoal, né. Falta três facções de Katai pra confederar aqui. Os Ogos estão montando acampamento atrás do Kairos ali, né. Se eles fossem espertos, era só atacar o Kairos por trás ali. E ia dar bom. É, mas a máquina aparentemente essa mecânica de carne é meio foda-se pra elas, forte. Pelo que eu tô vendo. Pelo menos eu não vi nenhum exército de Ogro até agora tomando atrição por falta de carne. Nossa, ele vai cercar agora. Ai, o cara cancelou meu recrutamento e ia acabar agora, velho. Maldito, caralho, velho. Agora o Lobo vai ficar puto. Armas de haste de Nanga, os grandiosos artífices da inabalável indústria de Katai. São capazes de criar armas tão duradouras quanto o próprio Grande Bastião. Ataque proporcional mais 4 para as unidades de guerreiros de Jade. E lá vamos nós. Ataque proporcional mais 4 para a vida. Você não é nada comparado. Fates vão se torcer. A pessoa vai se torcer novamente. O poder que ele vai se torcer, vai ver mais riftes abertarem. Seja cansado dos demônios que escaparam esses portais. Mas, eles também apresentam uma oportunidade para entrar no reino do caos. Eu vou ser obedecido. Eu vou ser obedecido. Acabarão do reino do imperio sem poder. Oramos com Executive Editor. Eu vou ser obedecido por vita. Já ficou preso pela razão do Hebrach. Espera aí quietinho na cidade. A Teraque do Cri hispouro. A Fora de Safe. Esta é minha meta. Presente por corrup знаешь. Astromancer do Corpo Celestial Astromancer do Corpo Celestial Os Feliz Ancestors Bala, se eu sair daqui vai ter rebelião O Vale do Titãs, que tá longe pra caramba É chato de ter que ser adjacente, né. Eu queria passar as terras pros meus aliados, cara Tipo aqui eu tô do lado de uma cidade dos Anões aqui, o Pico da Perambulação Eu deveria aceitar a Cidade da Garganta da Neve Seu caminho cetra e um f Predigone Sim Honorable Os Feliz Ancestors Não aceita? Ah não, Garganta da Névoa está aqui Garganta da Névoa Cidade caída é qual? Só para confirmar antes de fazer bosta Ah, Garganta da Névoa, Cidade caída Ah, Garganta da Névoa, Cidade caída Não sei Ah, esse daqui não, esse daqui não vou passar não É Garganta da Névoa, passo para ele É Garganta da Névoa, passo para ele Vamos ouvir antes do Oath Gold Sim O que? Honorable aos seus ancestrais Sim Honorable aos seus ancestrais Uau, eu tirei todo o dinheiro dele Aí é foda Agora sim, amiguinhos Vem vantagens Vem vantagens Vem vantagens Que eles consigam fazer bastante dinheiro com essas cidades aí Para ficar forte o suficiente para ser um aliado digno Demais É, obviamente que você juntar a Katai na base da porrada é o jeito mais rápido O problema é que... Que meio que foge um pouco da narrativa né Você é o Imperador O filho do Imperador Aí você vai sair batendo todo mundo Nem é rebelião velho É, o Equilibre vai estourar Porque tinha um monte de construção naquelas cidades ali Vou pegar um negócio para reduzir o desgaste Porque eu vou invadir as Serras do Caldo O Equilibrio Está com dois equilíbrios para Yang A gente vai fazer uma tecnologia para Yin E aqui que eu já coloquei o Marco Pode fazer... Hum... Essa daqui Lúbu O cara cancelou nosso recrutamento né Então... Vamos retribuir o carinho e vamos para cima dele Só vamos parar... Quando a gente chegar na terra do caos ali O Imperador chama para você Mestre da Provincia Inclusive o Lubus está com equipamento? Tá né, coloquei um monte de coisa de bônus para você Só para ter certeza Senão você não ia estar bufado o suficiente para brigar Porque ele tem que ficar uma besta enjalada com ódio né mano Melhor esse equipamento para fazer manutenção mais ainda Melhor o Tompeiro aqui Aqui... Daria também para a gente fazer uma construção de renda de... Especiarias Acho que até seria bom Aí eu cancelo aquela que eu coloquei aqui em Xiangyang Não precisa Só esses dois negócios já vai balancear Só esses dois negócios já vai balancear Ruler do Skyroll E o desligamento O desligamento O desligamento Vai ser guardado Melhor o de entreposto Melhor o de entreposto Aonde? Vamos melhorar aqui para ajudar os Ogres Embora vai ferrar muito minha renda aqui Se bem que não É muito caro velho Desculpa aí Ogres Mas tá realmente foda velho É muito caro velho É muito caro velho É... Os caras falaram que ia começar 2xp esse ano de semana Matheus O pessoal tá animando Fazer uma torre sem fim aí de noite Mas eu não sei se vai rolar mesmo Só acredito quando acontece Por isso que eu até abri a live com o Hammer Porque aí se for acontecer um negócio de madrugada aí Eu só tenho qualquer jogo É... Nem tava contando que você ia Você abandonou sua HW lá velho O bichinho tá parado no level... O quê? 70? Tá parado lá foi uma cota Nem divide com um personagem 99 ainda Onde você não tá indo amigo? Onde você não tá indo amigo? Pedágio... Ah esse exército tá foda hein velho Porra eu devia ter pago o pedágio Agora fodeu mano Primeira caravana que vai se foder Só porque essa aqui não tem nome Sim eu devia ter pago o pedágio Eu vou voltar e pagar o pedágio Mas o grande livro de pedágio O que é o rapaz? 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 O rapaz? O rapaz? Muito obrigado pelo sub velho Valeu pelo apoio É a fome velho Dá a dislexia Pior que não viu Ifrit Os meses mais lucrativos do canal Era quando a Twitch não nerfou o preço do sub Do prime no caso Mas qualquer ajuda é muito bem vinda Ah show ué Eu jogo justamente no Youtube pra isso Eu sei que tem todo mundo que consegue assistir live E como eu falei aqui já algumas vezes Eu mesmo não costumo assistir live Então Pra mim Youtube é bem melhor Eu sei lá É isso que eu vou falar É isso que você fala aqui é sempre a mesma coisa né conselheira Eu preciso ficar ouvindo toda vez que você fala né Só que eu não volto aqui é diferente Eu preciso colocar mais uma unidade que você perdeu aí Talvez mais uma cavalaria já sirva Então deixa essa fenda aberta que eu vou usar ela Deixa essa fenda aberta e eu vou usar ele Aí vamos subir e fechar aquele ali de Slanesh Não, eu vou fechar esse aqui primeiro Aí você fecha esse aqui primeiro Ei Clamber, boa noite Ainda não liberaram o workshop Ainda não tem mods, infelizmente Já mudou pra vitória pica Mas vamos atacar lá Porque eu posso cair rolando muito com essas fenda aberta Mas no youtube lá de fato o vídeo que eu peguei em mil views mais rápido foi esse ai Dos demônios do caos Foi bem rápido pra chegar em mil views Até achei estranho Ah, eu não tinha visto oito circuito de Katai ainda É, eu não esperava algo diferente de um dragão Que saudade dos meus anãozinhos Gente, meus anãozinhos Gente, meus anãozinhos Que saudade dos meus anãozinhos Que saudade dos meus anãozinhos Finalmente Tá sucesso Não tem os ogros Mas tá lá o jogo Sabe o que está acontecendo E00 E00 Tô com o seu nome E00 A00 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 Agora que ninguém pegou, então é só tirar essa daqui. Tá jogando relógio profissional na torre de circo? Não funciona assim não. Tá jogando relógio. Defendentes! Oh, Kathleen! Traga em harmonia! Pegue ele! Pegue ele por missão! Jardim, Jardim! Nosos Ancestors decretam! Venha e luta! Para a Mundo, Jardim! Pegue ele! Seguindo para o Católico! Move-se como o vento! Sentem-se por Jardim! Jardim, Jardim! Jardim, Jardim! Jardim, Jardim! Estão e luta! Jardim, Jardim! Eu não tenho medo, Jardim! O Celestial! Eu tomo a posição! Eu vou aproximar! Descobre minha linha! Eu tenho que marchar! Pensos em harmonia! Long range! O Celestial! A posição está acreditada! Mas agora! A posição está acreditada! A posição está acreditada! A posição está acreditada! Pra encontrar os dragões! A posição está acreditada? Quando o Gagão abre a boca. Abre o Dragão! Apenas o ponto! O Yin e o Yang! O Yin e o Yang! O Yin e o Yang! Apenas os Dragões! Celestial Fúria! Atacão em unidade! Os Bósforos são segredos! Apenas os Dragões! 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 Se faltar um Tec só para pegar o Câncer... Os Doutros em harmonia! Apenas os Dragões! 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 Esse Balão é totalmente Memes! Eu vou acelerar! Se ele for! E o Balão! Marchando como um! Toda informação! Trabalhando harmonia! Os Dragões! Tem que ser mais! Um! Os Dragões! Não! O Balão! O Balão! Agora é o Balão! Nada de nos impedir! Eu vou lá onde eu vou! Coloquei em um quarters, ao Chanyang! Se arrosse! Chegaram na ignorância aqui. Você vai guardar os homens? Verdade! Com ordem e valência. Espada e ferro! Para o Imperador! Confesso que não coloquei fé, não. Tem que saber de mais um segmento da mulher. Inclusive, será que eles tiraram esse vãozinho ficar no meio? Acapalhando se você destruir dois segmentos seguidos. Vamos ver. Eles vão perrecer! Vem como um! Imediatamente! Entendido! Os dragões pedem! Prontos para atingir! Cazão! Eles não arrumaram isso. Cara, esse é bem caído. Se eu quebrei um segmento da muralha e quebrei o do lado, não tem porque ficar essa pilastra no meio. Sobretudo! Destruir a muralha! O que é isso? Calon! Celestial Flurry! Nós devemos sobreviver! Para a cara de junta! Dade Crosmo! Teng Yang envolve-nos! Corbius! Isso é uma espécie! Fight as one! March em ordem de rank! Corbius! E o canão! March em ordem de rank! Corbius! Isso é um reconhecimento! March em ordem de rank! March em ordem de rank! Ordem e equilíbrio! Vem e fogo! Chegamos! Chegamos! Izan-Yang nos envolve-nos! Alô! Uma personificação da lei! Eu tenho que marchar! Cadê Réio-Reno, 건�as! Vámonos! Vámonos! Defendentes do Cathay! Sem uma hesitação! Nós temos perdido! Não tem nada bloqueando o caminho de vocês aí, mano. Grande canona! Vem e o fogo! Pensadas em harmonia! Nós somos os dragões! Eles vão descer! Custos, move! Graça os dragões! O poder do empregado vai! A gente da Wenyang! Janyang! Sobe daqui, meu! Ordens e balance! Restore ordens! Com orgulho! Reposiciona! Os dragões nos perguntam! Warriors! Não! Shang-Yan, você luta como um homem! O Celestial Bingo! Move as lindas, marchando como um homem! Jardim Warriors! Jardim Warriors! Eles vão morrer! Acelite dos segredos! O caminho da meta! Eles vão morrer! O Celestial! Marchando como um! Marchando como um! 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 Marchando como um! Acelite! Clyde e Lixen estão prontos! Você não vai alcançar. Vamos fazer isso daqui mesmo. Sem hesitação! As minhas como um! Trabalhando harmonia! Néstor! Oh! Celestial Fúria! Vamos! Os dois chegarem aqui, amigos. Se vocês não correrem, vai azedar para vocês, hein? Recomendo a fuga. Como diria Saruman, então você escolheu a morte. Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai esfriar! Um pouquinho aqui! Vai esfriar! Por março! Obrigado.